Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Georgina Negromonte e esse é o canal Dona Gina. Hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo num tema mundo bita e será um bolo de dois andares. Eu já fiz a pré-camada, já fiz a segunda camada, o chantininho eu tingi com azul anis. Esse bolo maior mede 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Agora eu vou fazer o mesmo processo no bolo menor, que mede 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. O chantininho está tingido com a mesma cor do bolo maior, com corante em gel azul anis. Música Música Agora eu já coloquei o outro lado. Um bolo em cima do outro. Se vocês tiverem interesse em saber como que eu faço o estaqueamento e como que eu coloco em cima do outro, eu vou deixar um link aqui em cima, mostrando como que eu faço. O acabamento do rodapé do bolo menor eu fiz com o bico 4B da Mago e aquela textura que é uma cordinha, né? Tingi o chantininho de verde com um pouco verde folha com amarelo damasco para dar esse tom de verde limão. Música E para o cachepô, né? Do bolo maior, eu utilizei o mesmo bico só para não... Porque já estava na manga mesmo de confeitar, eu utilizei o mesmo bico. Porque não tinha importância que eu iria passar a espátula depois. Música Agora eu estou passando o pincel de silicone com cuidado para que não manche o chantininho azul. Música Aí foram os corantes que eu utilizei. Música A decoração eu imprimo no papel fotográfico e recorto. Música Sempre coloco na decoração da lateral um pedacinho de palito de churrasco para não manchar a imagem. Se bem que eu uso o papel 180 kg, o fotográfico ele é bem grosso. Música Mas mesmo assim eu prefiro colocar para não correr o risco. Música Gente, eu já perdi as contas de quantos bolos do mundo bitter eu já fiz. De pasta americana teve um final de semana que eu fiz três iguais. Música É muito lindo, é colorido, eu adoro. Música Faço umas graminhas na parte superior, né, do bolo, no topo, só para preencher. Esse é o bico chuveirinho, 233. Música Com aquele mesmo chantininho que eu utilizei no acabamento do rodapé e no cachepô. Música 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 Gente, esse é o resultado final. Eu adorei, fiquei apaixonada, espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Música 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 Música